Resolução, conflito, nem é marroto, nem é responsabilidade. Feto, não môs, mâni. Feto, não mâni, nem é liã, não preocupação, importante, para a paz, não estabilidade, nem bem sustentável e reedem a nação. Mas bem, a realidade, resolução, conflito, não é barra, não é macodomia. Má, o que é tosira? Também, está a doma, 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 está a nação. Está a ter que envolver o processo de paz na prevenção do conflito e a itania comunidade. Má, o que é tosira? Está a ter que fazer a ação agora. Mas a gente vai para a paz, viu, se tem a participação. E a atividade rota relaciona a a paz. E a itania aldeia, suco, sobre o distrito, no distrito. Se ita ca emaruma, nebe ita hatene, a soro problema relaciona a a paz, no segurança, hato queixa ba líder comunitário, oficial polícia suco, no autoridade local, e a itania distrito. Se ita senta moe, na taouk, caladun ia confiança, atufosa itani liang, no preocupação sira. Qual o iago é maruma, nebe itafiar, e itani família, ca comunidade. Inan aman, laen nonan sira. Itabotmos precisa fotiação. Suporta itani uan feto. Itani a fei. Ca itani al feto. Ato sei a gente, papaz. La ira feto. La ira paz. La ira estabilidade. La ira desenvolvimento. Se ita idaida fotiação agora. Ita sei haripaz. Não prevê conflito. E tenha uma comunidade, não nação.